E fala aí pessoal, agora eu tô trazendo um vídeo e bem, trazendo pra vocês Bênia's Craft, finalmente! Muita gente comentando, pô Léo, acabou a série, né, trazer mais e bem pessoal, eu não tava trazendo episódio de Bênia's Craft simplesmente pelo motivo que eu esqueci, é isso. Eu esqueci que eu tinha começado essa série aqui no canal, né, e acabou que tava vindo novidades aí de novos games, né, aí que ia lançar de Bênia aí, que acabou não sendo lançado. Bem, hoje eu tô gravando esse vídeo no dia que ele vai sair, o que é muito inacreditável, porque normalmente quando eu gravo o vídeo de Bênia's Craft, eu gravo tipo uns 2, 3 dias antes dele sair realmente, porque são vídeos que demoram um pouco pra produzir, porque normalmente os episódios são longos, né, acaba que no vídeo fica mais dinâmico, mas mesmo assim foi longo, né, acho que o último vídeo teve o que, 50 minutos, 1 hora, sei lá, então, já que eu reduzi aquele vídeo bastante, mas mesmo assim, né, e bem, no episódio de hoje não é segredo, né, vocês já viram aí pela thumb e também pelo título, a gente vai atrás do Biometrix, né, e vamos lá, né, antes, deixa eu só virar aqui um alien pra mim não morrer de fome, né, Criagem, brabo, né, no último episódio a gente pegou aqui o Ultimatrix, né, de Omniverse, né, basicamente a gente só colocou o cristal polimórfico, né, e desbloqueou a função evolutiva, né, e a gente testou lá as fusões com o Skirt, né, e bem nesse episódio a gente vai pegar o Biometrix, não sei se eu vou testar todo o Biometrix nesse vídeo, porque vai ter várias fusões, né, pelo que eu vi tem bastante fusão pra gente testar, mas ao mesmo tempo eu tenho que postar esse vídeo hoje, e eu tô gravando esse vídeo agora às seis e pouco da manhã, né, eu acho que seja às seis da manhã, cara, esses vídeos demoram pra sair, demoram pra ser feitos, né, e também minha internet ainda meio ruim ultimamente, cara, tanto que os vídeos de ontem, cara, vocês viram que deram uma tela atrasada, o vídeo de unboxing ele já tava no YouTube já faz tempo, que eu tinha upado, só que o vídeo mesmo, a gameplay, não sei porque o YouTube demorou pra enviar e processar, então eu estou com um pouco de medo, então vamos fazer o vídeo um pouco mais rápido, né, mas qualquer coisa a gente divide em duas partes, né, e depois a gente testa o resto, né, mas beleza, como é que a gente pega o Biometrix, pelo que eu vi, a gente não tem que craftar o Biometrix, tanto que não tem o papel dele, pelo que eu vi, a gente tem que virar um Alien inteligente e usar o Alien que na OLED, né, que nem a gente tenta pegar o controle imensa, então vamos lá, né, vamos virar aqui o Arthropod e vamos tentar, né, mas depois a gente tem que virar o Arthropod e usar o Alien que na OLED, e tem chance de dar erro e a gente perder nível, então por isso que nesse episódio também a gente nem vai testar tudo no Biometrix, porque a gente já perdeu o quê? Quantos níveis a gente já perdeu? Eu fui pra 37, velho, tava com 40, meu amigo, que roubo, viu? E eu percebi agora que o mapa tá bem destruído, né, nos últimos vídeos eu fui testando os Aliens, né, isso aqui é tudo atômico, velho, atômico aqui eu sou toda hora destruindo o mapa, acho que tá na hora de eu fazer uma nova casa e um novo local, cara, se pode até uma casinha melhor, né, mas beleza, vistei aqui, tá, peguei um novo DNA, não sei que novo DNA seria, acho que eu já tenho todos, né, mas beleza, né, pegamos mais um, ou é um repetido, né, o Arthropod aqui, ó, cara, eu gosto pra caramba do Arthropod Geominiverse, isso, velho, acho muito legal, hein, a pena que não tem um boneco do Arthropod Geominiverse, acho que não chegou a sair, bora tentar de novo, ok, novamente, erro, tamo pra quantos níveis agora? Ok, perdemos mais, sim, desculpa, 34. Ah, 25 é o que a gente precisa pra usar o Acne na OLED, cara, já perdemos muito nível, cara, espero não perder mais, porque chegar a um ponto que eu não vou ter dois áreas pra testar, vai ser triste, né, e nesse episódio eu quero testar o Atômico X, né, que é o principal do Biometrix, né, que todo mundo é loido, né, vamos lá, tentar novamente, falha de novo, meu amigo, que o Biometrix, maldito, level 31, meu Deus, tá chegando perto do limite, cara, não, por favor, por favor, me deixe testar o meu Biometrix, não quero ter que farmar nível, vai demorar, eu preciso postar esse vídeo hoje, ainda caio num buraco, tá, pelo menos o Arthropod de escala, né, então tá de burra, tá, mais uma vez, ganhei o controle mestre, é sério isso, nem ganhei nível com ele, mais uma vez, erro, mais uma vez, erro, meu Deus, mas eu consigo se transformar e transformar rápido, erro, level 22, não, não, ah, nem, cara, pelo menos eu já peguei o controle mestre, foi o destino, né, eu teria que farmar, ah, não, vai virar aqui o 4 brava, e vamos ao farm, né, o mesmo local de farm que eu sempre vou, que eu fico em cima dessa árvore aqui, agora eu percebi o quanto esse mapa tá destruído, eu já destruí tanto ele que já deu, viu, uma coisa, né, eu comentei do server, né, até agora não saiu, rapaziada, vou ser sincero aqui com vocês, porque fazer o servidor ali tá sendo mais trabalhoso do que eu achei, cara, fazer um mapa customizado é triste, principalmente porque você tem que fazer muita task de NPC, tem que fazer o NPC de inimigo, é muita coisa pra fazer, eu ainda já sou nube do mod, então imagina a dificuldade, cara, então não sei aí quando que vai sair, né, uma sugestão que me deram foi de fazer o servidor no survival mesmo, né, que nem eu comecei essa série, né, pra só a galera jogar junto, comentei o que vocês acham, né, basicamente eu faço noção do servidor no survival, né, pra todo mundo jogar e depois a gente faz o mapa customizado, né, mas é isso, né, e aí tem que farmar nível, né, vamos lá, né, vou deixar aqui, acho que eu consigo talvez deixar uma hora farmando, agora é 6 e meia, quando for 7 e meia eu volto, vejo quanto de XP eu farmei, né, pelo menos eu tenho um controle mestre, então a gente vai ter esse XP aí guardadinho, né, mas é isso, volto já, ok, deixa eu ver, level 37, vamos ver se já vai ser suficiente, e novo controle mestre, cara, não vai vir a droga do biometrix, ok, deu erro, ok, acho que foi, nossa, acho que dessa vez foi, e é isso aí, finalmente, por essa porcaria, cara, nem pesou tanto, é, tô level 35, vai faltar uns 5 níveis aí pra pegar o level máximo, mas beleza, né, e basicamente ele é o relógio padrão ainda, tá, ele ainda continua como o milítero, mas tem a função das fusões aqui, né, e temos aqui simplesmente 3 playlists de fusões, cara, muita playlists, tem aqui a primeira, e tem algumas playlists aqui que tipo, são áreas que a gente já viu, né, tipo chama fundido com aquático, bem troll, mas tem, né, deixa eu ver aqui o randal mais, né, esse aqui que é o bom de ter o controle mestre, né, que tem esse randal mais transformado, né, vamos ver que tem outras fusões aqui, muito louca, né, eu tenho, por exemplo, o ultra diabrete, que é muito bravo, o diabrete já é bravo, eu já tenho o ultra dele, cara, muito daorinho o modelo, né, ele tem as habilidades aqui de reparar, craft, ele faz a cura dele também, basicamente o campo de força, né, ele é basicamente só um diabrete bufado, que é legal, né, é um diabrete melhorado, por mais que seria legal se ele desse, tipo, se ele conseguisse construir aquelas motos, né, mas acho que não tem como eles colocassem no mod por agora, mas se tivesse, ia ser muito longo, vamos ver aqui, esse aqui seria, aqui o 4 é do amossauro, né, muito bravo, ele fica grande, ele vai ficar grande, vamos ver se ele é forte, né, pô, o zão é dos dois Hanens, mais bruto que tem, vamos ver se ele dá dano, né, provavelmente nesse tapa aqui dele deve dar dano, aqui o pisão, ele vai querer vir com a porrada, toma só um, o zumbizinho ele também morre, ok, deixa eu ver, cara, vou pegar um healer pra testar, eu acho que fica mais interessante, né, vai, peraí, deixa eu ver o alcatruta, aqui, cega, sai daqui, ok, vai ter esse creeper aqui só pra garantir que ele não vai explodir nada, é melhor que a gente não mantenha as formas supremas, né, então é bem, ó, tem mais outro creeper aqui, mas beleza, né, vamos pegar um healer pra gente ver o dano, aqui ó, vamos pegar já aqui dois healer que eu quero testar também o atômico X depois, né, ok, sou o sender, como é que eu saio agora com aquele creeper ali, vou virar a friagem e sair por aqui, muito mais fácil, né, já tive uma área aqui um pouco mais plana, acho que aqui tá bom, vamos lá, fuso, ok, 4 aniversário, toma, toma, não vou nem ficar na forma grande que eu acho que não tem nem necessidade, mas beleza, vamos invocar o healer, espero que ele seja forte, tipo, usar o cromático lá com o DNA do ANX era melhor, né, e pior, né, a gente perdeu o scurge, né, pô, que abalo, e aqui vê se vai valer a pena, se não é mais fácil ficar com o scurge, mano, aquelas fusões com o scurge era muito boa, velho, o cromático com o ANX era bolado, velho, ok, tá, né, no tap ele não dá tanto dano, tá com esse dano de soco, dá até que um dano legal, né, é, ele chega a ser mais forte que o rat, né, se você for ver, por causa dessa habilidade dele de soco que dá pra flodar, né, mas no tap em si não é tão bom, mas tá, beleza, né, vamos ver aqui outra fusão interessante, depois a gente testa mais completa, né, tem aqui o glutãozão, né, brabo também que apareceu, ele com o hospital, ele consegue comer, come, o que ainda pega, tipo, o que você comeu com o glutão normal, não dá pra ver, olha só, tome, olha o creeper, toma, não morreu, não morreu, agora morreu, faz sentido até ele guardar, né, os que você já tinha devorado, né, porque não tem aquilo do glutão, meio que o modelo dele é tipo universal, um bagulho muito louco assim, é por isso que ele come meio que infinitamente, a gente pode virar também a ANX, não mais, mas será que desbloqueou a ANX? não vou, ah não, desbloqueou, no caso desbloqueou o supremo os novos, é isso que eu falei, por exemplo, eu virei aqui o kryptoniano, o kryptoniano supremo, e o dourado, não entendi, ultimate kryptonian, ele tem aqui algumas habilidades, percepção aumentada, ele faz um vórter, espalmão, o louco, ele faz uns outros jornada aqui, topwake, ele também tem uns, um clap, é, um kryptoniano melhor, será que em dano ele tá tipo, superior, vamos testar, vamos ver qual que é o dano dele, né, kryptoniano, vamos ver, depois eu pego mais, Witherhead, pra gente testar, vamos lá, vamos lá, ele mata um tapa, é, acho que ele pode ser talvez o alien mais forte, né, tipo, o cromático lá com a espada celestial, tava hit kill, ele também dá hit kill no tapa, ele é só um alien mesmo, né, ele não tá tipo, usando o DNA do alien x, eu acho que ele se pare mais forte com o alien x, cara, porque o alien x, se não me engano, ele não mata no tapa, acho que tem que ter uns dois tapas pra matar, mas beleza, deixa eu pegar uma outra Witherhead lá, né, só pra garantir, a gente testar o atômico x, que é o principal, é isso, tem mais fusões, aí pelo que eu vi, cara, nem vale a pena achar, tem tudo, olha o maldito, ainda bem que minha casa não tinha essa biblioteca, que só tinha quebrado tudo, mas é aquilo, nem vale a pena testar tudo, porque tem um outro relógio, né, que é o que a gente vai fazer no próximo episódio, né, que é o 5 years later, né, e ele vai ter mais alien, vai ter mais fusão, porque tem aquilo, cara, por mais que o relógio que é o principal, seja o Biometrix, quando tem a evolução dele, tipo, tem coisa a mais, sempre é isso, por exemplo, eu tava com o Ultimator, que já não tinha o Capitoneão Supremo, eu tive que pegar aqui o Biometrix, pra poder pegar o Capitoneão Supremo, pra você ver, é uma loucura esse mod, mas beleza, né, vamos aqui trocar, deixa eu voltar com a barra, vamos pegar aqui o Atômico X, que é o foco, né, não tem como, o Atômico X, ele tá, atômico X, o visual dele é inegável, né, basicamente ele tem os ataques aqui do Alien X, né, alguns junto com o do Atômico, né, a gente tem a vitória nuclear, né, vamos ver o dano dele no tapa, né, se chega também ao ponto de se ele é melhor com o Alien X ou mais fraco, né, o Alien X tinha que dar uns dois tapas pra matar, vamos ver quanto que ele vai dar, tecnicamente ele seria mais fraco, né, já que o Alien X ficaria mais poderoso, já que tipo, como é uma fusão, o Alien X fica mais diminuído, né, mas vamos testar aqui, então ele tá matando tudo, o Itavel, a habilidade de voar, aqui, ok, ele é um pouco mais fraco, tipo, não é tanta diferença, mas ele é um pouco mais fraco, ele é aquilo, ele acaba sendo um pouco mais dinâmico, porque ele tem mais habilidade, né, ele tem a vitória nuclear que deve ser mais forte, provavelmente vou pegar mais Wither's Heads, aí se eles vão pegar já, vou pegar um pack, cara, que aí a gente vai testando, aqui, aqui, ó, vou deixar um arrow menor, aí, Wither, aqui, pega um pack já, aqui, passei pela porta, mas, ok, eu vou testar a vitória nuclear pra ver, ok, deixa eu voar aqui, né, ele tem as habilidades de buraco negro e tal, então ele acaba sendo forte, se eu for usar as skills, né, mas eu tô testando mais no tapa, né, porque um tapa às vezes é mais importante, coisa, se você ficar usando uma habilidade, porque as habilidades tem tantas, véi, que você tem que ficar descendo a lista, e é pai, deixa eu voar aqui, e a gente vai testar a vitória nuclear, né, a vitória nuclear ela mata, é, a vitória nuclear mata, não tem nem como, né, não sei se ela chega assim mais forte que a vitória nuclear, é normal, né, que matou, matou, e levou uma galera que tava aqui perto, Nether Star, não sei onde ela tá, né, se ela caiu aqui, aqui é a Nether Star, bom que a gente tá pegando o MC aqui pra caramba depois, né, que a gente vai precisar, nossa, essa função é de ser massa, a função do Reco-Eco com o Blitz-Walker, realmente faz sentido aqui, hein, dois gritos diferentes, dá pra fazer clone, cara, é um alien com poder sonoro, beleza, nossa, vai fazer muito clone, acho que dá pra fazer clone infinita, né, nossa, vamos colocar um Wither aqui pra testar, acho que a gente morre antes de qualquer coisa, cara, acho que um grito sônico mataria, mas acho que a Kate, no caso, não vai dar pra fazer aqui, tem que ser um lugar fechado, senão o Wither vai ficar voando, né, e assim que fazer os clones, essa daqui, essa daqui, vai que eu posso dar dois gritos sônico ao mesmo tempo, mas não é tão poderoso, é bom que basicamente repele alguns ataques, né, mas em si não é tão forte, e eu perdi a nether star dele, né, porque acho que já foi destruída pelo próprio, né, já que ele se matou, é, não é tão incrível assim, tem umas outras fusões aqui muito loucas, tem várias fusões ali com gigantes, uma fusão é muito louca, tem, oxe, tem um bomboso, que louco, que doido, tem literalmente um bomboso, que doideira, ele faz um teleporte, olha, é sinistro, ele tem ilusões, olha, ele ganha tipo, afeitos de miragem, ah, que doideira, ele tem drenar vidro, faz sentido com o bomboso, ele vai, ele treinar, ele tem tangibilidade, ele fica invisível, olha, eu fiz alguma coisa, hipnose, olha que louco, eu consigo controlar os bichos, coloquei o animal sob meu comando, ele vai atacando os bichos, nossa, o bicho fica doido, deixa eu ver, vai ficar muito louco, toma aqui, hipnose, toma aqui, vamos hipnotizar também todo mundo aqui, hipnose, é isso, caraca, doideira, sei lá, eu quero ver quando pegar o próximo, o tanto de alien novo que vai ter, o próximo episódio vai ser long, mas é isso pessoal, ficando por aqui, esse foi o episódio, pegamos aqui o biometrico, tem umas fusões muito interessantes, tipo, o atômico X é interessante, mas ele foi até o mais pai, que a gente viu, tem por exemplo aqui, o zomboso, que foi muito mais interessante, com as outras fusões ali, o atômico X foi meio básico, tipo, ele não dá tanto dano, mas é legal, sei lá, virar o supremo novo, o kryptoniano supremo, que dá muito dano, acho que ele vai ser o alien mais forte, que a gente vai ter, e de resto é isso, não tem muito, aí fusões que eu achei muito doida, né, por enquanto, não testei todos, a gente vai testar no próximo vídeo, quando a gente tiver todas as, a gente testa no próximo vídeo, quando a gente tiver todas as fusões, e supremos, né, esse animal tá me seguindo, velho, já entendi, não me segui mais não, que tá me seguindo, beleza, agora eu tenho um animal stalker, mas é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, e aí,